Vice-Presidente Partido Democrático, Município Hermera, Armindo das Neves, Rússura e Merhei Oansira, Ramutuquia, Partido Democrático, Rodiradia Pobo Nemores. Assunto nem Vice-Presidente Partido Democrático, Município Hermera, Armindo das Neves, B.B., Ratou Lihussine, Discurso Político e a Ceremonia Posseba, Estrutura PD, Rússura e Merhei, Posto Administrativo Hermera, Município Hermera, Sabado Semana Koto. Vice-Presidente Partido Democrático, Município Hermera, Armindo das Neves, B.B., Ratou Lihussine, Discurso Político e a Ceremonia Pobo Nemores, Tamba Timor-Leste, Nia Lutanaru, Hasoru Ocupação Indonesia, Nia Tua Dia Rai no Pobo e Dane. Antá heinzãn, Vice-Presidente Internacional de Mu התせ, Vice-Presidente Internacional de Muque Nmu forgotten to. Mesri Aivullaguá, Meleaseü Tulip logically houveuhan葉 ating à Amut'u. Haman d'uquár loudias ur-as-a, misérendam namaí, les Luhus Partido Européным Organizam. Eles não são formos ambientos Okada Akata Haystatha de Morrerie. É合ання umPUl ode Nancy Perazê-de- смогuente. Tempo tomou para entrar muito. Tempo tomou que 2022, 2023. Em 2025, a aldeia saiu na fila baba, a aldeia saiu na fila baba, a aldeia saiu na fila baba. Em 2023 ou em 2022, a gente tem que entrar. Fogo ramalhamos, que se metiam. Em 2022, a gente tem que sair. Tempo tomou para isso. A gente tem que entrar lá. Quando o presidente está lá, tem que entrar. A gente tem que entrar ali em 2022, e ainda que eu estou a a a a a a a b a a a. Quando a gente não está aqui, nos novembro até hoje, em 20 de agosto até hoje, em 30 de março até hoje. O que é isso? Dói girar os. Noventa e nove é uma tolokita da lei da. Mas quando, se saia, na faixa e na faixa, em 2023, está nao a tolokita da láshanou. Perante, em bailar, não é só o atirar. Em malo saída para a mulher e em malo saída para a pôvida. Pôvida, não morreu-se de a condeco a cidade. E da nenhuma recomendação. o líder politico nemes apresia embosado sira no suba jovem sira la tour amansirnya participação hodi hadia povo ni amoris ea município armera Agradeço a Amand e a Dada Boatira, o primeiro vez que eu fui na área, a Dada Boatira, o partido, mais participa e tomando depósito do Partido Democrático. A última resta... Agradeço a Amand e a Dada Boatira. 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 Aре Boatira. Agradeço a Amand e a Dada Boatira. Agradeço a Amand e a Dada Boatira. e apresenta para a gente, tudo isso, nós tudo o meu trabalho. A estrutura do Partido Democrático, que é um partido que não se apresenta, mas o Partido Democrático, pelo menos, é um partido que não se apresenta. O que é isso? Nós recomendamos a estrutura, que é o princípio do Partido Democrático, 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 que é o princípio do Partido Democrático.